A principal característica do modelo canadense de ensino básico e médio é a descentralização da competência para a formulação e execução de políticas públicas. São as províncias canadenses e não o governo federal os atores predominantes nessa área. Ainda assim, é possível identificar traços comuns dos sistemas educacionais provinciais, que prezam todos, a universalização, ou seja, gratuidade, a acessibilidade, inclusão social, o bilinguismo e uma abordagem pedagógica multissetorial. O Canadá tem garantido posição firme na lista de sistemas de ensino mais avançados do mundo, de acordo com o CDE. Isso se dá graças à aplicação interna de três critérios de avaliação. São eles, um, o desempenho do aluno, seguindo os padrões do PISA, dois, o índice de conclusão do ensino médio e três, a participação no ensino pós-secundário. Um desafio, no entanto, persiste. A melhoria dos níveis de educação das comunidades aborígenes que vivem em reservas.